Restaurantes e alimentação Restaurantes e comida É uma boa ideia fazer uma reserva. Fazendo reservas. Making reservations Making reservations Pode ser por telefone. Alô, tem uma mesa disponível para hoje à noite? Hello, is there a table available this evening? Hello, is there a table available this evening? Normalmente perguntarão, para quantas pessoas? For how many? For how many? Por exemplo, eu gostaria de reservar uma mesa para às oito horas para quatro pessoas. I'd like to reserve a table for eight o'clock for four people. Um, I'd like to reserve a table for eight o'clock for four people. Que pena! Desculpe! Estão todas ocupadas. Sorry, everything's taken. Sorry, everything's taken. As vezes, é mais fácil depois da hora mais movimentada. Eles têm mesa, mas somente às nove horas. Only at nine o'clock. Only at nine o'clock. Hoje em dia, em muitos países, essa pergunta não é mais relevante. Fumante ou não fumante? Smoking or non-smoking? Smoking or non-smoking? Ok. Finalmente, chegamos e reservamos uma mesa. Como nos identificamos? Temos uma reserva. We have a reservation. We have a reservation. A recepcionista ou a garçonete nos levará à nossa mesa. Por favor, sente-se aqui. Please, have a seat here. Please have a seat here. Antes de sentarmos, talvez queiramos perguntar Onde é o banheiro? Where's the restroom? Where's the restroom? Estamos sentados aqui há vinte minutos. O garçom sumiu para onde? Garçom! O cardápio, por favor. The menu, please. The menu, please. Por alguma razão, confiemos no garçom e perguntamos o que ele recomenda. O que você recomenda? What do you recommend? What do you recommend? Por sua vez, ele pode perguntar O que você gostaria de pedir? What would you like to order? What would you like to order? Embora cada pessoa tenha preferências diferentes, O garçom normalmente dirá Isto é muito recomendado. This is highly recommended. This is highly recommended. Eu vou querer sopa. Antes de entrar em detalhes, você costuma dizer Eu vou querer. I'll have I'll have O que você pediu? É isso que eu quero também. Eu vou querer o mesmo. É só isso por enquanto. Se quisermos mais, pediremos depois. É só isso por enquanto. Este restaurante tem mais do que comida. Gostaria de beber algo? O que você gostaria de beber? O que você gostaria de beber? Eu vou querer. I'll have Água mineral Água fria da torneira Suco de laranja Suco de maçã Estas bebidas soam iguais no mundo todo. Coca Soda Limonada Cola Soda Lemonade Cola Soda Lemonade Nossa, isso estava bom. Outro copo, por favor? Another glass, please. Another glass, please. E se você quiser mais um pouco, eu gostaria de mais um pouco. I'd like some more. I'd like some more. Já é o suficiente para você? Sim, será só isso. Obrigado. That will be all. Thank you. That will be all. Thank you. Existem duas expressões que sempre dão um bom tom à refeição. Uma é Saúde Cheers Cheers E a outra é Bom apetite Comemos até fartar E o chefe quer saber como estava. Como estava? How was it? How was it? O que devemos dizer? Excelente Excellent 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 Não custa nada fazê-lo sentir-se bem. A comida estava deliciosa. O movimento da mão para pedir a conta é universal. Mesmo assim, é mais educado pedir a conta, por favor. The check, please The check, please Quanto é a conta? How much is the bill? How much is the bill? Se isso estiver escrito na conta, você entenderá a pista. Serviço não incluso. Service not included. Service not included. Você pode dar a sua gorjeta ao garçom pessoalmente. Isto é pra você. Obrigado. This is for you. Thanks. This is for you. Thanks.